Música Acho que agora tá tudo legal Oi pessoal, e aí? Como vocês estão? Hoje é 23 de junho, hein? Dia de arrumar aquela mesa, reunir a família e festejar São João Nossa mesa já está pronta E aí? Já estamos preparativos pra logo mais à noite? Mais uma mesa assim, tão bonita Eu acho que eu vou chamar alguém pra compartilhar essa mesa comigo Olá, Ana Oi, Ava E aí, gostou da minha mesa? Que mesa linda Pois é, São João é uma época muito legal, não é? Sem falar que a maioria das comidas típicas de São João tem como base o milho E olha que estamos bem no tempo da colheira Mas pra nossa conversa ficar melhor, Rafa Um cafezinho Café combina com tudo que tá nessa mesa Hum, isso mesmo Você já viu a variedade de bolos que eu tenho aqui? Pede, moleque Eu amo Bolo de milho Mais ainda Bolo de mandioca E esse Souza Leão Hum, é de dar água na boca Sem falar, olha Canjica Milho Pipoca E ainda Cocada Paçoca Maçã do amor Ai, é muita gostosura no São João E a gente tem que comemorar o São João E ai, não esquece de preparar uma mesa mais tarde Resiste ai o momento do São João de vocês Poste nas suas redes sociais e marque a escola A gente quer que venha por aqui Afinal, esse ano o nosso São João é assim Da nossa casa pra sua Rafa, tem mais alguma coisa que você vai ensinar pra gente aqui hoje? Tem sim, umas receitas julinas Você já comeu brigadeiro de paçoca? Brigadeiro de paçoca? Hum, ainda não Mas deve ser ó Delicioso Então pessoal, fica ai pra vocês a receitinha, tá? Não esquece Se fizer, marca a escola, viu? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quero ver essa receita Vamos lá Vamos começar agora nossa receita deliciosa Brigadeiro de paçoca Primeiramente, vamos colocar Uma colher de sopa de margarina, certo? Depois, quatro paçocas E uma lata de leite, moça Depois de colocar tudinho Vamos misturar e levar ao fogo Ao fogo E vai diretamente para o fogo Leve ao fogo e deixe desprender do fundo da panela E o ponto Estará ok Pronto Vamos começar passando um pouquinho de manteiga na mão Para fazer a bolinha Vamos lá Primeira Vamos jogar aqui na paçoca triturada E colocar no motorzinho Para o piano O sanguíno vai ser assim Da nossa casa Da sua casa O brigadeiro aqui está prontíssimo Para o piano Vamos jogar aqui na paçoca triturada Vamos lá Vamos lá